Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se a Crefisa faz empréstimo para a BPC, é uma pergunta recorrente no canal. A Crefisa tem uma linha de crédito que é chamada de crédito consignado, empréstimo consignado, que é destinado a um público específico, geralmente quem é beneficiário do INSS ou quem é servidor público. Então é um tipo de empréstimo que o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, ou seja, o salário ou benefício dessa pessoa tomando empréstimo na Crefisa já vem descontado, não tem boleto para você fazer pagamento mensalmente. Mas será que o BPC, o pessoal que recebe o benefício de prestação continuada, ou LOAS, está incluso nesse grupo de pessoas que conseguem tomar o empréstimo na Crefisa? Na verdade, desde o dia 3 de 3 de 2023, a Crefisa pausou o crédito consignado para quem recebe, para quem é beneficiário do BPC LOAS. Eles suspenderam temporariamente, mas está disponível para quem recebe BPC LOAS, o empréstimo pessoal. E segundo o Crefisa, basta você entrar em contato com a central de vendas no telefone 0800 703 8888. Mas o ideal é que você acesse o site da Crefisa na parte de empréstimo consignado, porque como eu falei, foi uma suspensão temporária. E pode ser que a Crefisa, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já esteja disponibilizando para você o crédito consignado. O empréstimo para quem recebe BPC LOAS na modalidade consignado. Também pelo telefone, vocês também conseguem obter essa informação. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.